Eu vou tocar um tema agora, que é a proposta original desse projeto. É uma cobertura, um encerramento, que é um tema de ação de comandos que é lá, flashman. As pessoas vão entender. A CIDADE NO BRASIL 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 Um grupo de policiais do futuro Já rolou música deles aqui Só que dessa vez eu queria tocar o tema de um cara Que apareceu como vilão na série Depois mudou de lado Eu falei, ainda bem que esse cara mudou de lado Porque essa armadura é muito bonita pra ser vilão, cara Impressionante O cara tem um nome que remete a Bíblia Deixa eu apresentar mais Lucifer, o ancho caído Só que não É o outro grupo Deixa eu apresentar mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E abrigar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL